Bem, agora sim, estamos tentando ao vivo para mais uma conferência do nono coloque internacional Schopenhauer e hoje, agora, receberá Yasmin Martins que vai falar sobre Schopenhauer e Krasberg e a Maria Lúcia Catiola vai fazer a apresentação de Yasmin, por favor, Maria Lúcia Já Então, eu queria apresentar a Yasmin Martins muito contente dela estar aqui hoje com a gente Eu trabalhei um pouco com ela também ao lado do outro orientador e ela fez um doutorado na PUC do Rio de Janeiro e fez também o mestrado dela foi na ONU Rural onde eu também estive presente Yasmin e eu acho que o orientador era o Chevi Tarese e aí na PUC-Rio também teve esse esse trabalho dela sobre ética e estética ambiental ligadas ao pensamento de Schopenhauer e ela apresentou eu posso falar Krasberg porque eu não sei falar de outra vez sobre estética ela fez a comparação com a obra ou a explicação é claro a explicação da obra de Krasberg né então eu gostaria de também dizer que a Yasmin também trabalha com psicanálise ela faz clínica né e também é preocupada com todos esses problemas ambientais e que estão na ordem do dia no Brasil né e e também trabalha com esse tema e ainda mais juntamente com o trabalho analítico né então eu pediria tá bom é tudo que você queria então tá tem alguma coisa para completar Felipe não acho que a única coisa seria que atualmente ela faz pós-doc na Federal do Rio de Janeiro no Federal isso mesmo é a primeira coisa é o pós-doc da Federal que é o mais atual obrigada Felipe é mas acho que ela sabe bem melhor que eu né ah eu acho tudo que a gente sabe também é baseado no látice né então a série escreveu diz eu e então eu gostaria então de ouvi-la nós todos que estamos aqui também os que estão assistindo no YouTube gostaríamos de ouvi-la sobre o seu sobre a questão agora ouvir a sua palestra muito obrigada já pode Flama sim a não ser que o Felipe ou a Maria Lúcia queiram fazer uma apresentação em inglês também para os nossos amigos eu acho que pelos capos que estão fora porque aqui só tem pessoas que entendem português aqui neste quadro então eu vou apresentar para você Yasmin Martins she é doctor doctorate from Lipuque Universidade Rio de Janeiro em Rio de Janeiro ela trabalha ela trabalha com com Estatical 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 Ambiental I don't know how to say that Ambiental Problems and these problems are very urgent in Brazil and that's very important for us and also I want to say she is at the moment at the Federal do Rio de Janeiro she works there and she had a master of master work in the Uni Rural also in Rio de Janeiro a work of master work that's so I think that's so ah she's also she's psychoanalyst and she works with clinical with clinics in in Rio Janeiro okay so there's two sides of Yasmin Martins personality one is individual and the other is nature and how to preserve nature and how to preserve the individual with psychoanalysis so and think you can please thank you thank you Maria Lúcia it's a honor to be present for you Já fiquei até mais tranquila agora. Então, boa tarde a todas e todos. Estou me sentindo um pouco estranha aqui, porque as minhas últimas interpretações da obra de Schopenhauer são um tanto herege, como o Felipe gosta de dizer. E eu separei essa apresentação em três partes. Se passar do horário, eu posso, de repente, cortar alguma coisa. Mas eu queria falar primeiro sobre um pouco, contextualizar sobre a questão ambiental e trazendo alguns autores contemporâneos e depois trazer o Schopenhauer para o diálogo e, por fim, a relação entre uma possível ética ou estética ambiental em Schopenhauer e a obra do artista Franz Krasberg. O título da minha apresentação é A Consciência Revoltada do Planeta, Interlocuções entre Schopenhauer e Krasberg. E essa expressão é do próprio Krasberg, A Consciência Revoltada do Planeta. Ele diz que sua obra artística é uma espécie de expressão dessa consciência revoltada do planeta. Depois, ele também se engaja no ativismo ambiental. Bom, e como a Maria Lúcia disse, no doutorado eu defendi uma tese na PUC-Rio sobre a questão ambiental em Schopenhauer, tentando apresentar três vias possíveis de leitura para a gente pensar uma ética ambiental a partir da filosofia do autor. Então, a primeira seria a via ética, pela via da compaixão para todos os seres, não só os animais, mas dizendo que essa compaixão poderia ser ampliada para todos os ecossistemas. E a segunda via que eu vou apresentar aqui hoje é a estética, pensando numa contemplação estética da natureza proposta por Schopenhauer e numa certa conservação da natureza. Voltou. A partir da teoria estética. E, por último, lá no fim, se nada der certo, eu pensei em defender, então, alguma ética ambiental possível na filosofia de Schopenhauer pela via demonológica. E aí eu estou seguindo uma leitura do Schopenhauer, herége, como eu já disse, e pensando como a esquerda schopenhaueriana, a partir da leitura do Horkheimer, do Lutzke-Haus, tentando pensar o pessimismo de Schopenhauer não como um quietismo, mas como algo que nos leve a lutar por algum tipo de transformação. Então, eu passo a leitura do texto. Só para dizer que, atualmente, eu mudei no pós-doutorado, continuo na mesma área de pesquisa, mas agora tenho estudado autoras contemporâneas, sobretudo filósofas do ecofeminismo, para tentar pensar as relações entre a degradação ambiental e a tentativa de subordinação e também o extermínio de mulheres. Bom, então eu passo ao texto. A crise das mudanças climáticas é um dos problemas que a civilização atual e a futura têm de enfrentar. Mas o que temos visto mundialmente, particularmente no Brasil, é o descaso e o retrocesso, sobretudo político, que tem contribuído cada vez mais para agravar tal crise. Em Há um Mundo por Vir, ensaio sobre os medos e os fins, Débora Danovski e Viveiros de Castro nos lembram que, mesmo o Acordo de Paris, COP21, embora tenha conseguido a aprovação anânime dos diversos países membros para limitar o aumento da temperatura global a dois graus, não fez menção alguma a combustíveis fósseis, entre outros problemas que deixaram de ser apontados. Depois disso, a gente teve a eleição de alguns presidentes negacionistas também. O físico Alexandre Araújo Costa, escritor do blog O que você faria se soubesse o que eu sei? esclarece vários pontos da crise ecológica atual, sobretudo seus contextos políticos, sociais e econômicos no Brasil. Segundo o autor, os negacionistas, tal como o atual ministro do Meio Ambiente no Brasil, costumam argumentar que não existe aquecimento global. Pois, por exemplo, está frio em determinado lugar. De acordo com o físico, isso acontece devido a uma confusão entre tempo e clima. E aí, tem uma citação longa dele que eu vou pular, mas só para dizer que ele esclarece, então, essas tentativas de confusão que os negacionistas tentam fazer. Além disso, sabe-se que para evitar tais falácias, entre outras coisas, atualmente utilizamos o termo crise das mudanças climáticas no lugar de aquecimento global. Enfim, não cabe aqui abordar toda a crise ambiental que estamos enfrentando, nem dar conta de todos os debates acerca dela, mas gostaríamos de pontuar algumas coisas. podemos apontar diversos impactos ambientais, alguns dos quais a poluição da água devido ao uso de fertilizantes químicos e poluentes orgânicos, como esgoto doméstico, por exemplo, que provocam a eutrofização, processo de formação de micro-organismos decompositores que esgotam o nível de O2 dissolvido na água, levando à morte dos peixes e de outros animais. também o excesso de resíduos que não são biodegradáveis, como metais e inseticidas que se acumulam nos seres vivos e nas cadeias alimentares. Além disso, há uma intensificação do efeito estufa causado principalmente pelas emissões de CO2, metano e óxido nitroso gerados pela queima de combustíveis prósseis, que acarreta mudanças climáticas graves, colaborando para o avanço da crise das mudanças climáticas. E aí eu venho citando outros exemplos de degradação, da degradação ambiental, mas eu vou pular uma parte. O risco da poluição radioativa extremamente perigosa, como já vimos em alguns acidentes, entre aspas, nucleares, e ainda outras mudanças e alterações no solo por causa do desmatamento. poluição biológica também introduz uma espécie exótica em um lugar do qual ela não fazia parte, que é o que aconteceu onde eu trabalhava, aqui no Rio, na Baía de Ilha Grande, no oceano, com a chegada do coral-sol que vinha nos navios. Podemos partir de uma reflexão dos nossos impactos enquanto indivíduos e até tentar reverter os nossos hábitos, sobretudo os de consumo. Mas não podemos deixar de mencionar o impacto das grandes indústrias e corporações. Para citar só alguns mais próximos, em 5 de novembro de 2015, ocorreu um dos piores crimes ambientais da mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais, após o rompimento de uma das barragens da mineradora Samarco, que é controlada pelas empresas Vale e Billington. O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama, que, na verdade, é lixo tóxico, que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avançou pelo Rio Doce. Várias pessoas perderam a vida, muitas ficaram desabrigadas, fora o dano ambiental incalculável e irreversível. No crime ambiental de Mariana, foram liberados milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, formados principalmente por óxido de ferro, outros metais e lama. Como já antevia Drummond em seu poema, e aí eu recito aqui o poema do Drummond, Lira Itabirana, O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos háis? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro, quantas lágrimas disfarçamos sem berro. Esse poema, inclusive, disseram que não era de autoria do Drummond na época do crime ambiental de Mariana, mas é de autoria dele, sim, saiu no jornal Cometa. E ele, de certa forma, estava ali, exposto a esse contexto da mineração e anteviu isso, algumas dessas catástrofes. Depois tivemos o caso de Brumadinho, em 2019, entre outras barragens anteriores que haviam rompido, tais como as de Itabiro, Miraí, entre outras. Ainda no Brasil, as indústrias que se instalaram próximo à Baía de Sepitiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, armazenam seus dejetos contendo metais pesados em reservatórios próximos ao mar. Nas inundações do verão de 1996, algumas dessas represas transbordaram e contaminaram as águas da Baía com zinco e cádimo. Testes de toxicidade comprovaram que o nível desses metais já se encontrava em espécies como os mexilhões com taxas muito altas acima do permitido, o que causa danos e morte em animais e seres humanos, inclusive nas pessoas que se alimentavam da pesca. Temos também o misterioso vazamento de óleo nas praias do Nordeste, em 2019. Bom, afora essas constatações, sabemos que o Brasil é um dos países que mais matam ambientalistas no mundo, bem como temos presenciado cada vez mais a perseguição e morte dos povos e lideranças indígenas. No que diz respeito aos crimes e catástrofes ambientais mais famosos, aí são vários, na explosão de Chernobyl, Césio 137, o desastre da Baía de Miamata no Japão, na qual as pessoas foram envenenadas com mercúrio e atualmente a gente pode falar também da contaminação de regiões que são banhadas pelo rio Tapajós, em algumas regiões do Pará, onde há contaminação alta com mercúrio por causa do garimpo e os povos indígenas mundurucu foram contaminados. Além de Belmonte, que destruiu Altamira e o modo de sobrevivência de vida lá dos ribeirinhos e dos povos indígenas, bem como uma parte do rio Xingu. Bom, e aí, enfim, tem os maus-tratos dos animais para a alimentação humana, o extermínio dos animais, e aí eu vou passar aqui mais adiante no texto, falando de alguns autores contemporâneos. Em uma escala planetária, considerando-se a quantidade de seres humanos existentes e a dinâmica de consumo moderna, não temos como conviver de maneira sustentável. Ailton Krenak, autor de Ideias para o Fim do Mundo e o Amanhã Não Está à Venda, em entrevista para o jornal Correio, afirma que o mito da sustentabilidade, como narrativa que foi criada pelas corporações para continuar conquistando consumidores com a ideia de que aquilo que você está consumindo é produzido de maneira sustentável, é uma mentira. Segundo o autor, nós somos uma população estimada em 8 bilhões de pessoas. Para dar comida e acessar todos esses bens que o mercado proporciona, é impossível ter sustentabilidade. Para todo mundo consumir tudo, nós vamos devorar o planeta em uma escala que já é medida. Por isso, a própria ideia de vida sustentável já seria uma vaidade pessoal, tendo em vista que não é viável concretamente. Então, que caminhos nos restam para adiar o fim do mundo. Talvez possamos pensar tudo isso como uma provocação que nos faça ao menos refletir, ao invés de nos desolarmos e continuarmos acomodados em uma perspectiva quietista. As discussões acadêmicas filosóficas atuais têm se dado principalmente em torno do debate acerca da hipótese Gaia e da noção de antropoceno, o período da história humana na qual ocorreu a fundação das cidades, os primórdios da agricultura, entre outras coisas, iniciou-se há cerca de 10 mil anos quando o planeta passava pela era do gelo, da era do gelo, perdão, para o período calorífero, o Holoceno. O Holoceno é o período que supostamente estamos vivendo, mas a ideia de uma mudança climática antropogênica levantou a questão do fim do mundo. Isso é, agora que os homens são, os humanos, corrigindo, são entendidos como agentes geológicos, alguns cientistas propuseram que reconheçamos o início de uma nova era geológica, já que nós, humanos, agimos como o principal determinante do planeta, devido a tudo isso que eu citei anteriormente, superpopulação, a queima de combustíveis fósseis, etc. O nome dado a essa era é antropoceno. A proposta foi apresentada pelo cientista Krutzen e seu colaborador Stormer, pois considerando os impactos das atividades humanas na terra, na atmosfera, em todas as escalas, parecia a eles mais apropriado o uso do termo antropoceno. E aí, tem bastante tempo ainda, gente? Quanto tempo eu tenho? Não sei. Tem, sim. Tem bastante tempo ainda. Tá. Mais dez minutos. Então, eu vou passar, como eu já falei um pouco sobre a questão ambiental, eu passo, tem a Covid-19, que a gente também está vendo agora, que é uma das consequências dessa degradação ambiental. E aí, eu fecho com a frase do Krenak, essa parte, para dizer, vivemos hoje essa experiência de isolamento social, como está sendo definido o confinamento, em que todas as pessoas têm que se recolher. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados da ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a terra não suportar nossa demanda. Essa é a frase do Krenak, para dizer que agora todo mundo está na mesma situação, mais ou menos. E ele deu entrevista para o Roda Viva esses dias, dizendo que nós, homens brancos, temos que decidir logo se a gente quer mesmo acabar com o mundo. E aí, eu comecei a pensar, é possível uma ética ambiental a partir da filosofia de Schopenhauer? e tentei pensar por essas três vias que eu já disse para vocês, pela via ética, estética e o demonológico, e eu passo, então, a via estética, que é o meu tema nesse colóquio. O complemento 33 ao mundo, que trata de uma estética da natureza, o autor esclarece que não só a obra de arte, mas a natureza, também desperta a contemplação do belo. E aí, Schopenhauer diz, como a natureza é estética, cada rincão totalmente inculto e selvagem, deixado livre para a própria natureza, por menor que seja, se as patas do homem o deixam em paz, logo é decorado por ela com requinte, é adornado por plantas, flores e arbustos de modo informal, com graça natural, agrupados de maneira deliciosa, e testemunhando que eles não cresceram sob a vara de correção do grande egoísta, mas que a natureza é aqui livremente ativa, todo lugar negligenciado logo se torna belo. Em outras palavras, a natureza tem valor em si mesma, o belo apraz por si mesmo independente da interferência do homem, ao contrário, dá-se espontaneamente, revela-se a partir de si mesma e é acessível aos olhos do espectador que consegue contemplá-la objetivamente, apartado de sua vontade. Ainda em sua Metafísica do Belo, Schopenhauer afirma que o belo natural despertaria fruição estética até mesmo no homem mais desprovido de genialidade. A partir da natureza e dos fenômenos naturais, também é possível experienciar o sublime. Por exemplo, um mar revolto, uma cadeia montanhosa, uma tempestade, até mesmo um céu estrelado. A beleza da natureza é capaz de arrebatar até as pessoas mais atormentadas, reconfortando a esperante um único olhar para ela. Tudo isso ocorre porque, através de sua contemplação, libertamos-nos do querer, da individualidade, para nos perdermos na fruição da natureza. Schopenhauer sai em defesa da ideia de que a natureza deve fruir livremente, até o ponto de chegar a comparar os jardins ingleses com os franceses em sua hierarquia das artes. Porque, para Schopenhauer, o gosto puro e bom na jardinagem só foi descoberto verdadeiramente na Inglaterra. Isso porque a jardinagem inglesa, a diferença da antiga, exibe a natureza da melhor forma, de modo que ela expõe toda a sua beleza. Portanto, ela procura posicionar os objetos favoravelmente para facilitar a apreensão das ideias que se exprimem no mundo inorgânico e vegetal. Segundo o autor, a diferença entre os jardins ingleses e os franceses consiste no fato de que a jardinagem inglesa é objetiva, pois o fim é orientado para o objeto, enquanto na francesa haveria uma referência à intenção do dono, de modo que a natureza se encontra aí subordinada à vontade. Dito isso, os jardins franceses seriam planejados subjetivamente e, uma vez que o belo é de ordem objetiva, os jardins ingleses seriam mais elevados do ponto de vista da filosofia do Schopenhauer. O tema da jardinagem é a natureza vegetal, mas, por conta do tamanho de suas realizações, ela é apenas meia-arte na concepção schopenhaueriana, uma vez que, sem a interferência da arte, o mundo vegetal se apresenta praticamente em toda a parte para a fruição estética, o que confirma que, para o filósofo, quanto menos o homem interfere na natureza, melhor. Então, que contribuições poderíamos retirar dessa metafísica do belo? Ela não seria relevante para o debate acerca da preservação da natureza? A resposta parece afirmativa, posto que, na filosofia schopenhaueriana, a natureza equivale por si, além de nos aprazer esteticamente ao ponto de esquecermos da nossa subjetividade egoística e nos perdermos na fruição daquela. A partir dos postulados dessa metafísica, não poderíamos argumentar que devemos preservar a natureza pelo valor intrínseco que ela tem ou ainda para fruirmos esteticamente da beleza e sublimação que nos oferece? Entretanto, alguns problemas, tanto pela via ética quanto pela via estética, nos depararíamos, por exemplo, com o fato de que para Schopenhauer não haveria como prescrever comportamentos éticos ou estéticos, de modo que tanto a ética quanto a estética são da ordem da experiência e da intuição. A partir disso, não teríamos como determinar comportamentos morais perante o meio ambiente e diante de quaisquer situações. Como defender a dignidade da natureza considerando o caráter imutável e o egoísmo inerente ao homem, mero ser volitivo? No que tange à questão estética, pode-se argumentar egoisticamente que sem sua preservação exclui-se da vida humana uma significativa a possibilidade de contemplação intuitiva e libertação momentânea do sofrimento inerente à existência. Como observamos nas considerações schopenhauerianas sobre o belo, este pode ser encontrado tanto nas obras de artes quanto na natureza, a diferença de Hegel. No entanto, Schopenhauer privilegia muito mais a natureza em si mesma do que a forma como ela se expressa através da arte, como vimos anteriormente no caso da jardinagem. Para além dessa argumentação egoística, de que sem a preservação da natureza excluiríamos da vida humana a possibilidade de sublimação de seus sofrimentos através da contemplação, podemos observar que na filosofia de Schopenhauer o momento ético, o momento estético de contemplação é um momento de superação de todo e qualquer interesse, assim como em sua ética. O ponto em comum entre a ética de Schopenhauer e a ética kantiana é justamente o desinteresse do agente na ação que possui valor moral, apartado de todo egoísmo. Eu vou passar aqui mais adiante para a preservação ambiental pelo valor intrínseco da natureza na estética de Schopenhauer. e para a gente chegar no Krasberg. Em termos estéticos, em Schopenhauer, a natureza, podemos dizer, é ontologicamente relevante, tendo em vista que ela não é mero meio para fins. O belo e o sublime remetem à contemplação estética de um arquétipo que se revela tanto na natureza quanto nas obras de arte. A experiência estética permite ao contemplador que se perca no objeto contemplado retomando uma identidade originária entre humano e natureza que não são categorias distintas mas derivações da vontade. Tanto somos parte da natureza como ela é parte de nós. Apenas a ilusão da pluralidade que leva o homem a compreender-se como diferente de outrem é produto do já mencionado do mencionado agora, né? Vel de Maia. A percepção do outro e do meio ambiente a partir dessa visão distorcida são produtos da razão instrumental pois o domínio estético natural pode ser uma vivência de identidade exatamente como é a compaixão. E aí, enfim, pensando que agredir a natureza talvez fosse agredir a si mesmo. Geralmente vemos argumentos utilizados para pensar uma ética da sustentabilidade que opera com o intuito de usar os recursos naturais diminuindo os impactos e prejuízos. Esse ainda é um argumento interessado e desenvolvimentista baseado em uma ideia de progresso difundido desde a modernidade que tem como pano de fundo a evolução da humanidade através do uso da razão e do domínio da natureza. No entanto, como alertou Walter Benjamin, há uma relação direta entre progresso e catástrofe. A crença no progresso da humanidade que a filosofia de Schopenhauer também faz cair por terra, pois é crítica dessa ideia, nos lembra que não é possível nenhuma narrativa que se pretenda neutra como narrativa científica dos fatos tomando o progresso como parte necessária nessa narrativa. Contra esse tipo de discurso também se insurge Walter Benjamin, sobretudo na tese 9 sobre o conceito de história. Tal como o anjo da história, somos impelidos para o futuro pela tempestade que se designa como progresso. No entanto, talvez seja preciso voltar o nosso olhar para o passado com um certo espanto diante da catástrofe, notando que é uma catástrofe única que também nos acometerá no futuro se não escovarmos a história contra pelos. No Brasil, essa mesma ideia de progresso nos levou ao modelo extrativista oriundo da colonização que age a partir da exploração dos recursos naturais e do massacre de povos originários. A filosofia de Schopenhauer se encontra na contramão dessa ideia supracitada. Se retornarmos ao mencionado suplemento 33, a contemplação estética da natureza que é considerada desinteressada é considerada desinteressada sendo a natureza um fim em si mesma. O argumento estético pressupõe a subtração do egoísmo individual. Se em Schopenhauer a natureza possui então uma certa dignidade por si mesma um certo valor intrínseco será que a gente não pode argumentar em favor de sua preservação? E aí eu passo para o Krasberg para encerrar. O Krasberg tem a frase que eu citei no início da minha fala que é com minha obra exprimo a consciência revoltada do planeta. E aí eu estou tentando fazer uma interlocução entre Schopenhauer e Krasberg para argumentar em favor da preservação da natureza pela via estética. Então eu vou fazer uma pequena digressão aqui para falar do Krasberg. O Krasberg um artista através do qual que através do seu trabalho empresta seus olhos para enxergarmos o valor intrínseco da natureza e as consequências da degradação ambiental. Krasberg através do seu trabalho artístico e do seu ativismo expressa muito bem o trabalho do artista admirado por Schopenhauer que interfere o mínimo na natureza e apenas contribui para que sua essência seja revelada e mais ainda para que a natureza seja digna de considerações estéticas e éticas. O artista nasce na Polônia e forma-se em engenharia. Eu vou mais para a frente falando das obras porque eu estou preocupada com o tempo que eu já passei. Mas o Krasberg vem para o Rio de Janeiro fugindo da guerra. Sua família toda foi morta nos campos de concentração. A mãe do Krasberg era uma militante política e ele chega no Rio de Janeiro conhece um casal de São Paulo e vai para São Paulo vive alguns anos em São Paulo e depois volta para Paris fica em Paris um tempo onde ele estuda arte. E depois disso ele mora em alguns lugares no Brasil onde ele fica basicamente até o fim da sua vida e produz as suas obras e milita dentro desse ativismo ambiental. depois de ele testemunhar a destruição da floresta ele começa aqui eu vou já vou compartilhar logo para mostrar as obras dele que eu vou lendo e falando. Já está aparecendo para vocês? Agora sim. Tá. Peraí. Agora estou vendo vocês. Bom, depois de testemunhar a destruição da floresta o artista se muda para o Rio de Janeiro onde divide ateliê com o escutor Franz Weisman. Naturaliza-se brasileiro no ano seguinte. Em 58 retorna para Paris onde permanece até 64. Ao longo desse período ele fez viagens para Ibiza onde produz trabalhos em papel japonês modelado sobre pedras e pintados a óleo e a guache como esse exemplo que vocês estão vendo aqui. Esses trabalhos são inspirados pela sua experiência com a natureza e aproximam-se de paisagens vulcânicas ou lunares. O resultado de suas pesquisas realizadas nas cavernas de Ibiza foi exposto na galeria de arte do século XX em 1960. Depois disso ele retorna ao Brasil em 64 se instalando nesse ateliê de Minas Gerais e a partir disso ele cria obras com explosões de cor nas quais associa-se pós e raízes a madeiras recortadas. Em 72 decide morar no litoral sul da Bahia em Nova Viçosa onde ele amplia esse trabalho com a escultura deixa eu ver se eu consigo descer. Então o Krasberg começa a pintar e fazer esculturas com o que tinha na natureza. Inclusive os pigmentos ele utilizava elementos naturais e aí ele começa a fazer essas obras com essas cores que eram as cores de certa forma oferecidas pelo ambiente natural. Yasmin? Sim? Se você puder só aumentar um pouco o zoom. Deixa eu ver onde eu faço isso. Embaixo no canto direito. Melhorou? Melhorou. ótimo. Tá. Deixa eu passar para a próxima. Isso aqui é pigmento natural sobre cipó sobre madeira e esse aqui é um conjunto de esculturas que ele faz um pigmento natural sobre caules de palmeiras. deixa eu ver acho que tem mais uma. Vários trabalhos desses não tem nome não tem título por isso que eu botei sem título só alguns tem ele deu título né e essa última aqui foi que eu coloquei bom aí continuando para encerrar Krasberg declara desde 1964 todas as minhas cores vem de Minas Gerais e tem uma boa reserva de nova viçosa eu recolhia troncos mortos nos campos mineiros e com eles fiz minhas primeiras esculturas colocando-as com a terra eu queria lhes dar uma nova vida foi minha fase naif e romântica a natureza amazonense coloca minha sensibilidade de homem moderno em questão ela coloca também em questão a escala de valores estéticos tradicionalmente reconhecidos se Mondrian passou da árvore ao quadrado ele apenas aproveitou uma das possibilidades da árvore agora nós devemos quebrar o quadrado para reencontrar a árvore a natureza integral pode dar um novo significado aos valores individuais de sensibilidade e criatividade sua casa em nova viçosa também é uma espécie de escultura embora o seu trabalho tenha sido sempre atravessado pelas questões ambientais e pelo sofrimento da natureza em 78 apenas ele se torna se diz ativista da causa ambiental deixa eu mostrar a casa dele aqui a casa de nova viçosa onde ele morou a maior parte do tempo foi construída sobre um tronco de pequi e ele diz sobre o ativismo luta que assume caráter de denúncia em seus trabalhos e aí o Krasberg diz com minha obra exprimo a consciência revoltada do planeta e aí ele viaja para a Amazônia para o Mato Grosso continua fazendo as esculturas e afirma que em criança costumava isolar-me na floresta ainda não tinha consciência nem me emocionava a natureza não sei se sonhava ou se eu aquele era o único lugar em que podia questionar-me quando criança sofri demais com o racismo cruel provocado pela religião fanáticos que não admitiam nada perguntava-me em que lugar eu tinha nascido se por lá e não em outro país onde me detestassem menos porque nasci naquela cidade onde não tinha os mesmos direitos que os outros minha mãe era uma militante constantemente encarcerada eu participava de tudo isso tinha uma verdadeira adoração por minha mãe aos 13 anos comecei a politizar-me e a ter vontade de pintar não tínhamos dinheiro para o papel e isso me marcou bastante construí a minha casa na floresta um galo selvagem me adotou e aí encerro agora minha fala pensando que o trabalho de Krasberg nos chama a atenção pela sua força de expressão e pela beleza de suas obras bem como pelo caráter de denúncia ele foi artista plástico escutor fotógrafo e ecologista cujo trabalho é reconhecido internacionalmente no campo da arte e ele morreu em 2017 no Rio de Janeiro deixando o seu legado e nos convocando a uma reflexão sem dúvida um artista que Schopenhauerianamente respeitava e lutava pela dignidade da natureza utiliza-se dos elementos naturais da mesma forma como o poeta das palavras e da mesma maneira como na poesia traz à luz expressões já existentes porém não percebidas serve como mensageiro de uma linguagem cifrada que lhe ditam o mar sobre a areia o vento sobre as árvores os troncos dentro da terra revelando uma natureza antes apenas pressentida dentro dos cânones estéticos aos quais estamos habituados fim de citação para Schopenhauer o artista é aquele que aprende as ideias através dessa grande capacidade de intuição estética do mundo emprestando seus olhos para que os homens comuns possam ver para além do fenômeno Krasberg serve como mensageiro para compreendermos o sofrimento que perpassa toda a natureza e nos proporciona a fruição estética da mesma respeitando o seu valor intrínseco e produzindo uma obra para além dos cânones estéticos aos quais estamos habituados é isso eu peço desculpas pela demora deixa eu parar aqui muito obrigado Yasmin pela excelente e muito rica conferência especialmente nesta semana que é uma semana fundamental em que se discute questões ambientais no país e no mundo então sua contribuição foi foi certeira e na hora certa né então gostaria de abrir para questões nós temos aqui alguns comentários elogiosos né que estão estão vindo lá do youtube né como o Gabriel Araújo que ele faz um comentário e depois faz uma pergunta eu vou ler o comentário do Gabriel e depois eu vou começar as questões pelo Jair e pela Maria Lúcia que já se inscreveram então o Gabriel diz parabéns pela apresentação seria a contemplação um contrapeso ao sofrimento ambos inerentes no mundo natural sim ambos inerentes da existência né mas eu acho que sim a contemplação estética é um um contraponto né um momento de superação ainda que momentânea do sofrimento inerente à existência e essa a nossa essa nossa dinâmica volitiva né isso o próprio Schopenhauer diz mas eu penso também que a gente pode ampliar o conceito de sofrimento que foi o que eu propus na minha tese pra pensar no sofrimento no caso da natureza né pra além de um sofrimento fisiológico ou neurológico mas pensar que esse esforço é pra pra se manter na existência ou perseverar na existência como diz o Spinoza já já traria um tipo de sofrimento que deve ser evitado né então o Schopenhauer já fala de uma ética para os animais né e eu penso que a gente pode ampliar essa ética pra todos os ecossistemas propondo também uma dobra nisso que a gente chama de sofrimento que a gente compreende como sofrimento né sempre relacionada a dor no sentido físico ou psíquico acho que é isso Jair Oi Yasmin boa tarde acompanhei uma parte da sua comunicação pelo Youtube e agora depois emigrei aqui para o ambiente virtual o Krad a pronúncia é complicada Krad ele tem as obras deles aqui boa parte das obras deles estão aqui travou travou será que caiu voltou pode repetir Jair que caiu e voltou agora eu estou querendo dizer que é difícil essa pronúncia Kradberg enfim Kradberg é um polonês né é que a boa parte da obra dele está aqui em Curitiba inclusive eu tive até oportunidade de uma vez aqui no Jardim Botânico de visitar uma exposição dele em que ele pegou troncos de árvores da floresta amazônica incinerada e pegou parte desses troncos e transformou isso numa exposição justamente nessa linha do ativismo ambiental como você está dizendo aí dele concordo com o Tomarion é um tema super atual né e Yasmin eu fico muito contente porque eu me lembro que numa num encontro da nossa sociedade lá em Fortaleza em 2013 eu apresentei um texto justamente falando disso do argumento estético que você abordou aí né e a dignidade da natureza né ou seja você preserva a natureza simplesmente porque ela é digna em si mesma ou seja tem um valor intrínseco inclusive porque os animais sofrem fazem parte da natureza as plantas tem um resquício de consciência às vezes o Schopenhauer diz pode ser até que as plantas sofram né e aí uma vez naquela ocasião você estava lá acredito que você estava lá né ou depois não sei no outro encontro lá de Aracaju um aluno interviu e disse professor mas por que preservar a natureza de repente qual o motivo disso porque a natureza nos acolhe etc e tal nós precisamos usá-la eu falei o seguinte é que nós precisamos preservar a natureza para gerações futuras e aí justamente eu teci aquilo que eu chamei de argumento estético preserva-se a natureza de uma maneira puramente desinteressada para a mesma experiência que a gente tem diante dessa dessa beleza que está diante de nós né então fico muito feliz que você é pelos seus meios recupere esse argumento estético da dignidade da natureza é que enfim eu fico feliz que você conflua para aquela comunicação que eu fiz naquela ocasião e parabenizo você pela sua comunicação e gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre o argumento estético e a dignidade da natureza e como isso serve para contribuirmos para a preservação do meio ambiente para além desse argumento pouco da sustentabilidade porque sustentabilidade significa apenas a natureza sustentada para servir aos interesses humanos né e o que importa aqui pelo que entendi o que você falou é o desinteresse então gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso tá sobre o argumento estético e a dignidade da natureza que pelo que eu percebi você desenvolveu muito bem obrigado pela atenção e parabéns aí pela comunicação obrigada pela pergunta Jair eu acho que eu não estava em Fortaleza em 2013 não mas eu li o seu texto e o do Leandro também nessa conferência é onde vocês já traziam essa questão né de pensar uma ética ambiental em Schopenhauer e você levanta a questão estética né então eu até citei os seus textos lá na tese não sei se você se você acompanhou e eu concordo com você que os argumentos a favor da sustentabilidade é são enfim falaciosos né é eu até citei o Krenak dizendo isso no começo da minha fala é que enfim tem quase 8 bilhões de seres humanos no planeta então com as nossas práticas né e o modo como o capitalismo tem operado e comportamento das grandes corporações entre outras coisas não tem como a gente defender que seja possível uma vida sustentável essa ideia de sustentabilidade é apenas um egoísmo individual né e sendo assim eu acho que Schopenhauer é é um autor né claro que a gente está fazendo aqui atualização do pensamento Schopenhaueriano né para pensar uma questão contemporânea é enfim é eu já fui acusada de tentar refundar a filosofia na própria filosofia né por falar de Schopenhauer na e nesse aspecto trazendo esse aspecto da crise ambiental é mas eu penso que ele é um autor que nos oferece uma alternativa diferenciada para pensar a crise ambiental embora ele seja um autor aí do cânone né porque ele pensa que a natureza tem é um fim em si mesmo e que quanto menos o homem é intervir nela né melhor para a natureza e consequentemente para a gente também né então eu acho que para além de uma argumentação da preservação da natureza para que a gente possa contemplá-la e que que é um modo de diminuir o sofrimento humano através da contemplação estética eu acho que a gente deve defender com Schopenhauer né a conservação ou preservação da natureza pelo valor que ela tem por si mesma que é isso que você chama de dignidade da natureza né e nesse sentido eu acho que que ele é um autor que nos ajuda a pensar esses problemas mais contemporâneos né eu estou respondendo meio rápido porque essa coisa é do tempo né eu estou vendo tem um monte de pergunta aqui tá Jair tá bom é Maria Lúcia agora eu vou fazer um comentário apenas eu acho que o que eu iria falar sobre a oportunidade da sua fala e a questão da sustentabilidade que eu achei muito bem posta o Jair já falou né então eu não preciso repetir essa questão acho que o Jair colocou muitíssimo bem e é uma área que ele entende realmente né no Chopin e eu acho também muito bem a propósito essa atualização da estética Chopin aliana né você falou do Krasberg o Krasberg também tinha aqui no Museu da USP não sei se vocês lembram aquele antigo que mudou não sei pra onde ah que mudou aqui pra pra frente pra Bira Pueira né lá tinha uma aquelas uma das fotos suas foi das palmeiras os troncos de palmeiras né eu acho que o Chopin nem pensaria claro nessa ideia do Krasberg mas que é uma ideia genial né de trabalhar com as cores com os dejetos com os esqueletos de árvores com tudo que a natureza é que é na verdade restos né que ele compõe e revive e revivifica nesse presente estético acho que o Chopin ele ia gostar também e eu lembrei também que você falou né do Krasberg você fez uma citação de Krasberg citando o Monde de Réan né e sobre a árvore né transformar a árvore num abstrato ou não reviver de alguma forma ele está também trabalhando com uma ideia abstrata né uma ideia melhor dizendo e e eu lembro que eu também me arrisquei por essa via de de atualização da estética Chopin aliana apesar de eu não trabalhar com a estética diretamente quando eu fiz um artigo Chopin al ele Mondrian né e agora você veio com Chopin al ele Krasberg e eu achei bastante interessante gostei muito desse lado estético da sua concepção e os as fotos mostradas por você e principalmente essa ideia de atualização do pensamento de Chopin al ele era para um problema que é realmente muito um problema que nos está sufocando né para falar para uma metáfora bem a propósito então acho que a gente tem aí com as falas minhas do Jair e dos outros companheiros uma plena um aplauso a sua conferência muito obrigada obrigada Maria Lúcia pois é eu tenho que ler agora esse seu texto sobre sobre Mondrian não li eu lembrei eu lembrei que o Jair falou das obras dele que estão em Curitiba também o Gelson o Gelson Oliveira da PUC Paraná tinha me dito isso e o Gelson inclusive escreveu um texto recentemente acho que já até foi publicado sobre Schopenhauer e Krasberg que ele escreveu a partir da minha tese como ele estava na banca Maria Lúcia é verdade como provocação e está esperando uma resposta minha mas eu lembrei que o Jair falou das obras dele que estão em Curitiba o Gelson tinha comentado isso comigo e esses dias a Globo não sei porquê resolveu falar do Krasberg e tem essa coisa e aí o Gelson me mandou uma mensagem na hora e falou olha o Krasberg está na Globo mas também o outro foi na cultura o índio como é que ele chama o indígena Krenak é Krenak foi no Roda Viva né sim foi bem interessante ele também é corajoso como você tem uma fala bastante corajosa obrigada nessa hora a gente admira você falou até do Ministro do Meio Ambiente achei interessante aquele da boiada né é o da boiada exatamente é Rafael agora eu terminei obrigada obrigado primeiro muito obrigado por suas reflexões vitais e indispensáveis eu acho que é muito importante te mostrar os resultados da razão instrumental como você fez mas eu não sei se a filosofia ou seja a metafísica do Schopenhauer é a resposta porque a metafísica de Schopenhauer também tem um aspecto bem destrutivo se trata da negação do mundo também a negação da natureza e da vontade em total eu não sei eu não sei exatamente como você vê esse papel da metafísica negativa de Schopenhauer para melhorar o mundo ou para melhorar ou para ajudar a natureza a segunda coisa é a estética de Schopenhauer para mim sempre foi mais uma estética do gênio porque o Schopenhauer sobretudo prefere a música e a música é um produto do gênio não da natureza não sei o que você acha daquela questão sim obrigada Rafael pela questão eu concordo com você que talvez a questão estética mais latente no Schopenhauer seja a genialidade que se expressa sobretudo através da música que é a linguagem do em si do mundo inclusive o meu mestrado é sobre o gênio sobre o drama do gênio mas eu estou propondo por isso que eu falei no começo da minha apresentação que era uma leitura herege eu estou propondo realmente esticar os conceitos Schopenhauerianos para pensar num problema atual não tenho a ingenuidade de achar que a gente vai resolver a crise ambiental com a filosofia Schopenhaueriana tenho algumas críticas alguns posicionamentos do Schopenhauer enfim e acho que se a gente pensar por essa via de uma esquerda Schopenhaueriana se a gente pensar esse lado mais negativo da filosofia ou pessimismo de Schopenhauer não como um quietismo mas até talvez como um inconformismo talvez a gente possa ser levado a algum tipo de ação que transforme as questões sociais políticas e algum tipo de engajamento no que diz respeito à crise ambiental né então eu estou é um Schopenhauer já via Horkheimer eu não sei se o Schopenhauer ele mesmo se é que isso existe ia propor isso esse tipo de ativismo embora ele tenha defendido o vegetarianismo tenha sido contra o sofrimento animal mas eu acho que eu estou realmente esticando os conceitos para tentar pensar mas eu acho que há um lado sem dúvida do pessimismo de Schopenhauer onde não há solução não tem como prescrever a ética nem a estética e é isso e somos egoístas e estamos numa guerra né então não sei como resolve isso mas não sei se eu te respondi eu acho que o Horkheimer falou de uma teoria pessimista e uma prática otimista talvez seria algo assim isso obrigado eu que agradeço o Rafael pela pergunta e a Yasmin pela resposta nós estamos já na hora de concluir essa sessão mas ainda tem algumas perguntas aqui se o Cleverton que é o nosso próximo palestrante permitir eu poderia só ler essas questões algumas que foram feitas aqui no no YouTube né pra gente encerrar tá e se a Yasmin também tiver um tempinho ainda tudo bem seria muita descortesia minha Flamarião não permitir por favor ah então tá então depois você dá uma olhada Yasmin lá tem todo um debate no YouTube várias manifestações e o uma delas deixa eu ver se eu recupero aqui Lianto Yasmin como você encara a questão ecológica com a subalternização de população que sempre cuidaram da natureza ainda que exista a necropolítica é mais vigente assim que tá né eu coloquei aqui no chat também pra você ler e poder responder eu teria que dar uma resposta longa né que é um problema tão grande mas eu já invadi o horário do Cleverton peço desculpas então eu vou resumir a resposta e é o meu tema atual de pesquisa inclusive pensar qual a relação dessa dessa crise ambiental com a subalternização dos povos que sempre lutaram pela natureza e com a subalternização também de algumas minorias como as mulheres por exemplo né então qual a relação por exemplo da expropriação e do cercamento de terras com o extermínio de mulheres né que começa lá na caça às bruxas da Silvia Federici né que é uma autora que eu estudo atualmente é e como isso tem acontecido atualmente sobretudo no Brasil né então a gente sabe que em lugares onde há interesse em recursos naturais né e interesses econômicos é onde há interferência do FMI do Banco Mundial por exemplo é há né existem políticas de austeridade e perseguição a essas minorias e as pessoas que vivem e atuam nas terras né onde há interesse econômico na terra é consequentemente há uma perseguição e uma subalternização as populações que trabalham nela e lutam por ela né aqui no Brasil eu já citei alguns exemplos dos povos indígenas como eles estão sendo afetados dos ribeirinhos as mulheres que estão à luta né por soberania alimentar contra a monocultura e a favor da agrofloresta também tem sido atacadas né na América Latina como um todo mas no Brasil principalmente é e eu acho que não é possível que é uma condição sine qua non do capitalismo a degradação ambiental e a subalternização das minorias né e enfim em países em lugares como a Nigéria em Gana ainda existem campos de de extermínio de mulheres campos de bruxas né é onde as mulheres que tentam resistir e lutar pela terra pela comunidade por uma vida comunal são consideradas bruxas ainda hoje né no século 21 no século 20 21 então obviamente onde há interesse econômico na terra a subalternização dos povos da terra né acho que é isso para resumir muito ótimo é a gente tem aqui ainda algumas perguntas o Fábio Tirati que estava com a gente até agora há pouco ele ele fez algumas perguntas lá no YouTube depois ele retirou mas ele tinha deixado uma questão antes de sair que eu gostaria de te ouvir assim é selecionando um pouco aqui das perguntas o Daniel também tem uma pergunta mas eu poderia talvez responder por escrito mas o Fábio pergunta o que que você pensaria a respeito da chamada segundo ele antropausa cultura humana ocorrida durante a pandemia podemos considerar o ser humano como a verdadeira doença da natureza boa pergunta eu acho que Schopenhauer consideraria não mas essa tem alguns exemplos né dessa eu esqueci a expressão que ele usou antropausa né antropausa é tem alguns exemplos do que aconteceu do que tem acontecido durante essa antropausa que já não é tanto uma antropausa mas pelo menos no Brasil né é mais de oceanos rios que foram despoluídos de animais selvagens né que voltaram a circular nos ambientes então tem é enfim não que a gente tenha conseguido recuperar os danos que já causamos que são irreversíveis a maioria deles mas essa essa antropausa serviu como 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 uma pausa mesmo eu acho que do ponto de vista é do dos ecossistemas né e dos dos não humanos dos animais não humanos eu acho que foi favorável a eles e o restante da pergunta eu esqueci e sim eu acho que somos um problema para o para o planeta né com o nosso pensamento mágico como diz o Krenak sobre o capitalista tem um pensamento mágico né ele acha que se destruir esse mundo vai ter outro né então a gente vai vai colonizar Marte não sei o que a gente vai fazer né ou vai ou vai para Urano como o preciado diz né um apartamento em Urano mas eu acho que sim nós somos um problema e temos que modificar isso né enquanto há tempo muito obrigado Yasmin e todos que participaram dessa discussão né eu vou encerrar agora já que nosso problema imediato agora é o tempo para dar início a última conferência do dia tá bom obrigado Yasmin obrigada a você